Gui Araújo vence prova do Lampião e trocará roceiro vetado da prova do Fazendeiro, gente. Então ontem tivemos Gui Araújo vencendo a prova de Fogo e ele vai ter acesso ao Poder Vermelho e ao Poder Amarelo. O Poder Amarelo é aquele que a gente nunca sabe antecipadamente, a gente só sabe na hora mesmo do programa ao vivo. E o Poder Vermelho é aquele que a galera vota lá no TikTok e a galera escolheu o Poder Vermelho, a opção A. O Dono do Poder vai poder trocar o veto da prova do Fazendeiro. Então como que vai funcionar? Vai ter... não, é isso aí, trocar o veto da prova do Fazendeiro, é isso mesmo. Teremos o voto do Fazendeiro Arcribiano, teremos o mais votado da casa, o mais votado... já vou fazer as especulações, tá? O mais votado da casa puxa alguém da baia, depois o puxado da baia começa um resta 1 e aí a gente vai ter o quarto roceiro que restar no resta 1. Indicação do Fazendeiro Bill, mais votado da casa, puxado da baia pelo mais votado da casa, o que restar no resta 1. O que resta do resta 1 veta alguém, né? Normalmente, né? O que resta no resta 1 vai vetar alguém da prova do Fazendeiro. Vai acontecer isso na formação da roça amanhã. Vai ter o que restar no resta 1, ele vai ter que vetar alguém. E aí, vamos abrir o Poder Vermelho, que vai ser ou do Gui Araújo ou de quem o Gui Araújo entregar, caso ele fique com o amarelo, certo? E aí, essa pessoa vai ter que trocar o veto da prova do Fazendeiro. Estou curioso para saber o que vai acontecer amanhã, tá? Então, vamos ler aqui a matéria. Gui vence prova do Lampião e trocará roceiro vetado da prova do Fazendeiro. Gui Araújo levou a melhor na prova do Lampião da semana, que disputou com Dai, Sté e Marina em A Fazenda. O influenciador poderá escolher entre dois poderes, o da Chama Amarela, ainda não revelado, e o da Chama Vermelha, como eu disse aqui para vocês, que pede que o dono deste poder troque o roceiro vetado para a prova do Fazendeiro por um outro roceiro, certo? Na disputa de hoje, foi ontem no caso, os quatro peões precisavam manter um balão sem estourar. O balão era rodeado por lanças e suspenso por um tipo de balança, onde os participantes escolhiam objetos para colocar de acordo com o peso. Quem colocasse um objeto muito pesado e fizesse o balão estourar, estava fora da competição. Automaticamente, na baia, Dai, Sté e Marina, que foram as que perderam a prova, puxaram Tati Quebra Barraco para ser a quarta integrante a fazer companhia para o Cavalo Colorado. Ou seja, Tati Quebra Barraco pela primeira vez na baia. E teve bacharia depois entre Tati Quebra Barraco e Rico Melquiedes. Na verdade, a bacharia começou enquanto a galera já tinha descido lá para a prova de fogo, né? E depois aquela bacharia se manteve. Mas eu já vou explicar para vocês. Então, ó, agora a formação da baia, a formação da roça, né? Já está muito mais precisa, porque muita gente fica me perguntando enquanto eu estou... Assim, a gente tem só o fazendeiro da semana. A gente não tem ainda a prova de fogo, a gente não tem ainda o dono do lampião, quem está na baia. E aí já tem algumas pessoas que ficam querendo especular a roça. E fica muito difícil, né? Porque tudo depende de quem estiver na baia, depende também de quem está com o lampião na mão, né? E tudo mais. Agora a gente já tem um cenário muito mais simples, né? Para a gente pensar. O Bill é o fazendeiro, o Gui é o dono do lampião. O cara é bom de prova, tá, gente? Pode falar o que for do Gui, né? Eu tenho várias críticas ao Gui Araújo, mas bom de prova o cara é, né? E temos Daiane, Stephanie, Marina e Tati Quebra Barraco na baia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho